Nesse vídeo eu vou mostrar as primeiras imagens vazadas do novo jogo que a Ralph Brick vai lançar Fala aí galera! Beleza? Zora Games aqui, transmitindo pra vocês E galera, foi vazado pela própria Ralph Brick o novo lançamento deles Que eles estão previstos aí para fazerem ainda nesse ano talvez Que é galera, a confirmação de Age of Zombies 2 Esse jogo clássico incrível que eu já fiz uma série completa aqui no canal Que agora a Ralph Brick tá pretendendo reviver essa saga aí com um novo lançamento E será que é bom ou eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e também assista o vídeo até o final Para vocês entenderem tudo desse jogo E foi há 6 meses atrás pessoal que eu tinha comentado uma postagem aqui na aba Comunidade Falando que parecia que a Ralph Brick estava querendo retornar com a sua série de jogos clássicos de Age of Zombies Por quê? Porque nesse comentário que eu tinha falado a Ralph Brick tinha mandado um link Onde levava a gente para uma pesquisa em um site onde eles perguntavam várias coisas que a gente preferia em jogos Ele perguntava várias coisas do nosso gosto, como se a gente prefere jogos RPG ou jogos de aventura Ou então até mesmo jogos de pontuação E eles estavam parecendo que coletando dados dessa pesquisa para fazer o Age of Zombies Um novo Age of Zombies aí né Mas obviamente que era só uma suspeita e nada confirmado até então Porque galera, parece que realmente foi confirmado agora pela Ralph Brick que eles estão fazendo um Age of Zombies 2 E eu digo isso pessoal porque há uns dias atrás eu estava abrindo o meu Danterman para ver se o evento que eles tinham prometido Do Jetpack George no Danterman tinha voltado Eu vi que não, mas só que eu vi que tinha uma notificação ali no meu correio do jogo E quando eu abro o correio eu me deparo com um link ali que a Ralph Brick colocou Fazendo uma pesquisa musical pessoal E o que tinha naquela foto daquele link tinha uma imagem do Age of Zombies Mas não dois obviamente que é o Age of Zombies clássico Mas dava para ver o que se remetia a essa pesquisa aí E pessoal, quando eu abro o link galera É realmente, a gente vai para um site onde tem um questionário ali Eu achei muito legal que nesse site galera A Ralph Brick colocou traduzido exclusivamente para nós Isso é muito bom mesmo Porque ajuda aí a comunidade BR dos jogos da Ralph Brick E a primeira coisa que a gente vê no site É uma pesquisa bem rápida galera Apenas duas perguntas E a Ralph Brick pergunta para a gente Que estilo de música deve apresentar no nosso novo jogo de zumbis E lá galera, a primeira questão Tem um vídeo lá do Youtube que está aí não listado E pessoal, esse vídeo aí já é o vazamento E imagens que a gente tem do Age of Zombies galera Nesse vídeo a gente tem que assistir ele todo É um vídeo bem curto mesmo Mas lá galera, passar um bocado de músicas Que a Ralph Brick está perguntando para vocês Qual a música que vocês acham mais legal Que deveria ter no jogo E qual a música que vocês acham menos legal Que talvez não deveriam Que menos você gostou É apenas essas duas perguntas que tem Mas galera, o importante é o vídeo pessoal Porque o título do vídeo já está lá galera Age of Zombies 2 Audio Test E isso é muito bom mesmo Porque no vídeo galera Além de a gente escutar As possíveis trilhas sonoras Que a gente vai encontrar no jogo Ainda a Ralph Brick colocou imagens ali Para meio que a gente ver Qual é o ambiente Que a gente vai ouvir essas músicas Para a gente meio que se sentir assim No ambiente Eu fiz essa pesquisa Eu coloquei umas músicas ali Mais estilo rock Assim, bem frenética Porque obviamente é o estilo de música Que eu prefiro ouvir no Age of Zombies Quando eu estou lá enfrentando Uma horta imensa de zumbi Mas galera, isso é muito legal mesmo galera Porque realmente foi confirmado Que Age of Zombies Vai ser o novo jogo da Ralph Brick E isso não é nem um palpite Porque foi vazado pela própria empresa E antes que vocês pesquisam O nome do vídeo aí no YouTube E digam que é mentira minha Eu quero dizer que vocês não vão achar o vídeo Pesquisando Porque realmente o vídeo está aí não listado Ninguém vai achar Se for pesquisando Apenas com um link exclusivo Eu vou ver se eu tento deixar esse link aí na descrição Eu não sei se eu posso ou não Porque isso pode A Ralph Brick pode Meter uns direitos autorais no meu vídeo Então eu vou ver o que eu faço aí para vocês Mas realmente tem galera E eu quero fazer uma pesquisa aqui com vocês Por favor galera Comente aí nesse vídeo agora Se esse questionário apareceu para vocês também Pode ser no Dantermen Ou então em outros jogos A Ralph Brick como o Jetpack George Falem aí se está aparecendo no jogo de vocês aí No Dantermen Ou então em outro jogo Esse mesmo questionário para vocês Beleza pessoal? Porque eu abri aqui no meu outro celular E não estava aparecendo para mim Só estava aparecendo apenas no meu celular Mais velhinho e antigo aqui no jogo E eu quero saber de vocês Se esse link está aparecendo para vocês também E galera O que a gente encontra muito bem Nesse vídeo aí vazado Dessa gameplay aí de Age of Zombies Galera é um vídeo que está em loop Ele fica mostrando apenas segundos bem pouquíssimos mesmo E fica botando em loop Só apenas para focar na gente ver a música Mas galera Nesse vídeo aí bem curto A gente já pode ver muita coisa A gente pode ver que os gráficos do jogo Está muito bonito mesmo pessoal Sério A gente já começa vendo um mapa galera Que é de doce pessoal Vocês já imaginaram mano A gente viajar para uma época Que tem um mapa cheio de doce Mano Ia ser muito top mesmo Eu quero muito dar um olhar nesse mapa E galera Sério Os zumbis estão muito diferentes Do clássico né Eu não sei se vai ter aquela variação de zumbis Se vai ter zumbi do futuro Zumbi japonês Zumbi de outras dimensões Só sei que está aparecendo ali Um zumbis Que parece ser bem padrão Mas galera O jogo está agora completamente 3D Não está que nem aquele Age of Zombie Season 2 Que era só os bonecos que eram em 3D Menos o mapa né Agora o jogo é completamente 3D E está muito top mesmo pessoal Ainda continua com aquele velho estilo de gameplay Que a gente tem que sair caçando no mapa as armas né Para a gente usar aí contra os zumbis E sério Parece que agora tem uma variação imensa de armas E isso é muito bom mesmo pessoal E sem falar galera Que em apenas 1 segundo desse vídeo Vazou uma coisa Que é muito querida por nós galera Que é nada mais nada menos Que o zumbi dinossauro O zumbi T-Rex né E galera Ele apareceu sim nesse jogo aqui Em um mapazinho Que é meio roxozinho Que tem um pouco de lava E ele aparece Sério galera Por 1 segundo mesmo aparece Eu tive que deixar o vídeo lento Para conseguir pausar o vídeo Para conseguir mostrar para vocês E olha aí mano Esse zumbi T-Rex Está muito bonito mesmo Todo em 3D Bonito A animação linda ali Ele está com as mordidas roxas Eu não sei porquê Mas ele está aí mano Muito top mesmo Eu espero que a gente consiga montar nele Que nem foi no 1 né E sério galera Muito bonito mesmo cara Aparece também um mapa Que é meio que uma área verdezinha Assim Meio que bem planazinha E galera Esse jogo está completamente lindo Sério pessoal Eu não vejo a hora Eu espero que ainda esse ano Lance esse jogo E também uma coisa gente Que eu percebi nessa gameplay Que apareceu no vídeo É que quando o Barry Vai matando os zumbis Vai caindo bastante moeda deles Pessoal Então eu acho que agora Finalmente a gente vai ter coisas Para comprar nesse jogo Espero que tenha roupas Ou então melhoras Nas armas do Barry Ou então No próprio personagem Porque realmente O primeiro Aja fiz homens A gente só tinha que matar os zumbis E ver a nossa pontuação Aumentando Até passar de fase A jogabilidade Está igualzinho Ao clássico Infelizmente A Half-Brick Cortou ali A parte dos controles Então a gente não consegue ver Como é que é os controles Para a gente jogar Mas eu acho que deve ser Igualzinho ao clássico O estilo de atirar E de controlar o boneco Mas a gameplay Está igualzinho ao clássico mesmo Um bocado de zumbi Aparecendo na tela E o nosso Incrível Barry Tentando sobreviver Eu realmente espero Que tenha uma loja No jogo Onde a gente consiga comprar Várias roupas E upar os personagens Porque eu já gosto De jogo nesse estilo Eu tinha colocado isso Naquela primeira pesquisa Deles perguntando Qual é o estilo de jogo Que vocês preferem E eu espero que eles Tenham coletado Os melhores dados Dessa pesquisa Dos jogadores E tenham colocado Nesse jogo Porque eu quero muito Ver tudo isso Nesse jogo Porque ele tem chance De ser um dos melhores jogos E dois lançados Pela Half-Brick Eu sei que muita gente Vai perguntar Nesse vídeo aí Nos comentários Qual é a data De lançamento Galera Até agora não temos data Nesse vídeo Não aparece dados De lançamento Eu acho que esse vídeo Deve ser um corte Do trailer Que a Half-Brick Deve fazer E talvez no trailer Deve aparecer Alguma data De lançamento Mas até agora Não tem data De lançamento Mas qualquer coisa Caso aparecer uma data Eu vou obviamente Avisar na comunidade Do canal O mais rápido Que eu puder Beleza? Então fiquem ligados aí Se vocês querem muito Ver a Age of Zombies 2 Aqui no canal E o legal Que todo esse vazamento Explica Por que a Half-Brick Tinha assumido Esse ano todo Sério galera Já estamos aí Na metade do ano E praticamente A Half-Brick Começou esse ano Sem muita novidades No próprio Dantamem Não veio mais Eventos novos No jogo Até nos outros jogos Da Half-Brick Como Jetpack George Não veio mais novidades Neles né E eu tava estranhando Porque a Half-Brick Tava com certeza Muito calada Muito quieta Eu não sei o que Tava acontecendo com eles Mas isso daí Explica tudo Porque parece que Todo mundo parou Para fazer A Age of Zombies 2 E sério mano Espero que eles Ainda lancem Esse jogo Incrível Esse ano E agora Isso tudo explica Por que a Half-Brick Tava quieta Tava parada Não tava trazendo Muita novidade E isso é muito top mesmo E eu espero também Que o Jetpack George De dois lance logo Chegue também Junto aí com O Age of Zombies 2 Porque esses jogos aí São os mais esperados Com certeza Por nós fãs Da Half-Brick E se você que tá aí Assistindo esse vídeo Chegou agora no canal E não conhece Nada sobre Age of Zombies Pessoal Dá uma olhada aí Na playlist do canal Que tem aí Uma playlist completa De todos os vídeos Que eu fiz De Age of Zombies Eu fiz uma série completa Contando toda a história E mostrando todo o jogo Então dá uma olhada aí Para vocês se prepararem Para esse lançamento Que está por vir E com certeza Eu vou trazer futuramente No canal Então não esqueça De se inscrever E apertar o sininho Para receber todas as notificações Aqui no canal Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Com esses vazamentos Eu espero que vocês tenham gostado E fiquem ligados Para mais novidades Beleza? Então é isso E valeu Falou E fui!